Bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Acho que este domingo vai ser muito relax. Estou a levantar-me às 10 da manhã. Acordei de madrugada. Acho que já voltei à rotina de acordar de madrugada. É que perdoe isso. Hoje parece que vai estar mais calorzinho, mas não recebo até sair de casa, sinceramente. Olha este sol! A câmera nem se está a adaptar. Adapta-te? Sim, está tudo bem. Está mais solinho hoje, mas não sei se me apetece sair de casa. Pudesse-me ficar deitada a ver vlogs, a demitar. É isso que me apetece fazer. E se eu ficar a fazer isso, vocês ficam comigo e vamos ter um dia muito relax. Porque agora não está a apetecer, mas não sei. Daqui a umas horas, o que é que vai acontecer mesmo? Então, esta semana foi uma semana até interessante. No último vlog vocês viram que eu fui à festinha da aldeia aqui do lado. Ou vi-la, não sei. Foi bem divertido. Cheirava a festa. Fiquei muito contente. Vi os bombos. Não vi. Tocaram. Tocaram. Tive vários indícios de que estariam lá. Tive. Mas todas as pessoas a quem eu perguntei disseram que não. E eu acreditei nas pessoas. E não num instinto. Depois... Foi isto. Fiquei muito frustrada por não ouvir os bombos a tocar. Ai, sério. Eu... Nem vamos falar disto. Porque eu fico muito frustrada. Eu já não ouço os bombos há muito tempo. Estou a ressarcar de bombos. Eu preciso. É o meu guilty pleasure. Mas... Hoje... Como me deitei mais tarde esta noite, fui à festinha. Acabei por me deitar mais tarde e já estava aqui em casa. Não estava aqui em casa muito tarde. Mas fui engolhante para me deitar. Ainda estive a passar os fecheiros para o computador. Deitei-me bem tarde. Então, acordei de madrugada. E depois voltei a tentar a domicíria conseguir. E lá está. Estão a apetecer muito ficar relax hoje. Até pensei ontem. Juro. Pensei assim. Amanhã... Como não vou ter horários, nada para fazer. Vou fazer um exercício. Vou, sei lá... Passar a roll skin coat nas pernas. Vou tratar de mim. Não sei se não apetece fazer isto. Não apetece fazer nada. Já não tenho um dia em que não faço absolutamente nada há muito tempo. Isto é raro uma pessoa ter isto, não é? Depois de uma certa altura. Quando foi a última vez que vocês não tinham nada para fazer. Nada. Complicado. Mas é isso que não está a parecer. Fazer nada hoje. Estou convidado a falar com vocês. E olha lá... Adiás, eu tenho que falar depois também com vocês. Porque como eu não apareço muito nos stories durante o fim de semana... Isto é verdade, não é? Vocês que se acompanham lá no Instagram. Sigam. Caso não sigam ainda. Sabem que eu às vezes desapareço no fim de semana. Posto só umas imagenzinhas, umas fotozinhas. Este fim de semana lembrei-me de fazer um vídeo de perguntas... Vídeo, não. Aquelas caixinhas de perguntas no Instagram em que vocês deixam perguntinhas na caixinha e eu vou respondendo. E fui respondendo por texto. Eu achava que era muito complicado responder por texto. Mas não, foi ótimo. Correu bem. Gravei várias no Destaque sobre mim. Ok? Portanto, se vocês perderam essa caixinha de perguntas, ainda podem ir lá ao Instagram... Ao Destaque sobre mim e ver. Mas está a ser muito interessante e vocês estão... Interagiram muito com as minhas respostas. Está a ser ótimo. Muita gente está a ver estas perguntas. Vou vestir qualquer coisinha mais ou menos digna. Mais ou menos. E vou fazer o meu pequeno almoço. Porque são 10 e tal. Já são 10 e 20. Se calhar o tempo passa a correr. Já são 10 e 20, mas vou comer qualquer coisinha porque... Pronto, tenho fome. Acorda-te com bastante fominha. Então vamos lá. Fazer um pequeno almoço juntas. E depois continuo a responder as vossas perguntas. E falamos mais. Aqui. Também. Até podia fazer um bocadinho de café de... Balão. 20%. Mas... Se calhar vou arriscar um galãozinho. Sabem que eu queria ficar a pastar o dia todo. O único alçuninho levo, entendem? Mas... Mas... Vou fazer então um galãozinho. Com estas pastilhas maiores. E um galãozinho para acordar. E isto. O que é que vocês acham do meu pequeno almoço? Eu já vos mostro. Vamos então tratar disto. Ali o meu ovinho está a acabar de cozinhar. Já tenho o leitinho pronto. Inclusive posso pôr aqui mais uns 30 segundinhos. Porque o leite... Não que esteja... Que esteja... Frio porque não está bem quente. Ah! E ontem... Até mostrando o vlog anterior. Fiz aquele bolinho... Vocês viram o vlog anterior? Vejam. O link está sempre aí embaixo. Do vídeo anterior. Para vocês verem tudo por ordem cronológica. Não perderam em nada. O que é que acontece? Ontem fiz um bolinho com uma farinha sem glúten da Prozis para fazer muffins. Ficou muito bom. Doce. Bastante docinho. Mas ficou muito bom. Olha aqui. Fizemos neste formato. Podíamos ter feito mesmo em formato de muffins. Obviamente. Não quisemos. Também podíamos fazer em formato de bolo. Com aquele buraquinho no meio. Também ia ficar muito giro. Mas decidimos fazer assim para ficar mais uniforme. Porque não sabíamos como é que a massa se ia comportar. Foi a primeira vez que fizemos com esta massa específica. E com esta farinha. E acerto. Eu tenho vontade de fazer um bocadinho no nosso hotel. Sabem? Com o ovo mexido que está ali inclusivamente. Já quase pronto. Um bocadinho de bolo. Um galão. É isso que eu tenho vontade de fazer. Mas não. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vou controlar. E depois tomo, por exemplo, um bocadinho desse bolo. Depois do café. Uma coisa assim. À tarde. Se tomar café depois do almoço, por exemplo. Logo se vê. Mas estou a babar no bolo. Estou assim muito golosa. E eu não costumo querer doces de manhã. É raro. É preciso comer doces de manhã. Contem-me vocês. Eu de manhã gosto de salgados. De tarde doces. Mas de manhã salgados. Queres para ir ao horizontal? Não. Está a marcar as horas. Não percebo nada. Está a marcar as horas. Está enorme a janela. Fixo. Perreiro. Queria que a janela ficasse assim, da casa de bem. Ou um pouco menor. Continua com o café de bela? Uhum. O meu irmão e a minha cunhada foram lá à casinha esta manhã. Estiveram lá a ver. Foi engraçado ver a casinha por videochamada. Mas ela está igual. Da última vez, em relação à última vez que lá estive, eu já falei com o construtor. Está à espera de algum material muito específico. Agora, no verão, há certas cenas que estão em férias, etc. Mas, de qualquer forma, eu vou falar com ele esta semana. Porque eu preciso de um orçamento adicional. Depois eu falo-vos sobre isso. Hoje, o almoço vai ser prósis. Mas não vai ser pronto. Vai ser feito por nós, cozinhado, com coisinhas prósis. Por exemplo, vamos fazer outra vez um banho de cajus. A minha mãe adora. Eu também. É só pôr cajus de molho na aguinha. Olha só, já estão aqui. Vão ficar aqui pelo menos 20 minutos. E depois, liquidificar tudo. Está o molho pronto. Para pôr no meio do molho, temos aqui massas frescas. Uma embalagem de massa fresca com borrata. E outra embalagem de massa fresca que está aqui escondida. Com cebola caramelizada. Já dormi-me assim um bocadinho. Ainda tenho um bocadinho aqui com os tampões. E não foi preciso fazer esforço nenhum para dormir uma cestinha. Nenhum. Ai, que bom domingo assim. Que delícia. Agora trouxe aqui o computador. Para cima da cadeira. Para continuar a ver os vlogs da Zoela. Eu gosto muito de ver os vlogs da Zoela. Ela tem vários que eu não acompanhei nos últimos tempos. Então vou fazer aqui uma mini maratona de uma série. Neste caso, uma série de vlogs da Zoela. Então vejo por ordem cronológica, como é óbvio. Então vou ver. Vou ver. Ah, e outra coisa. Foi muito engraçado. Porque uma das perguntas que me fizeram lá no questionário que eu deixei no Instagram. No Stories. Foi como é que eu mantinha a minha vontade de fazer exercício e tudo mais. Eu não tenho feito exercício. Vocês têm reparado nos vlogs que eu não tenho mostrado absolutamente nada relacionado com isso. Porque eu tenho andado toda a trocada dos horários. Eu tenho dormido até mais tarde. Tenho ido para as piscinas. Depois tem sido uma confusão. Então eu limito-me a trabalhar e a apanhar sol. Tem sido essa a minha vida nos últimos tempos. E não tenho feito. Já não faço. Há para aí uma semana e meia. Exercício. Mas hoje, curiosamente, que é domingo, o meu primo, não foi o meu primo, na verdade. Foi a minha prima Patrícia, que, pronto, também faz exercício com o personal trainer, que é o meu primo. Fazemos todos juntos. Lembrou-se e perguntou se hoje ia haver treino, quando é que ia vir o próximo treino. E ficou marcado para hoje, às 19h30. Portanto, hoje, apesar de eu ter dormido essa exercício, estar a ser um dia super relax, vai haver treino. O que vai ser ótimo. Porque, assim, em grupo, em conjunto, vai ser muito mais fácil retomar. Porque eu ando extremamente preguiçosa. Deve ser do verão, dos horários trocados, parece que me sinto muito cansada. Então, é muito melhor assim. Ter alguém que nos, não é que nos force, mas que nos acompanhe. Que nos ajuda, que nos oriente. Se vocês quiserem, podem contactar também o meu primo. Ele dá a primeira, como é que se diz, a primeira sessão gratuita. Faz uma avaliação também com vocês. Conversa com vocês, para saber o que é que vocês pretendem e tudo mais. E vocês podem ter acompanhamento, assim, de uma pessoa que percebe do que está a fazer. Sem serem da vossa casa. Portanto, com comodidade, com segurança e com acompanhamento. Está bem? Se quiserem, então, um PT para vos acompanhar nos vossos treinos, contactem o meu primo. Está bem? Eu vou deixar o arroba dele por aqui. Também o link na descrição para vocês clicarem. E pedirem mais informações, conversarem com ele. Eu já tinha começado a ver este vídeo da Zoé, ontem, mas não tinha acabado. Então, coloquei agora play para continuar a ver. Estou aqui a comer umas coisinhas, deitada no ninho. Deitada não, sentada. Sentada no ninho. Estou gaga. O que é que acontece? Eu sonhei. Eu devo ter sonhado mais coisas, mas aquilo que me lembro é de estar na rua, aqui, à frente de casa, perto de casa, à procura de unhas no chão. E eu tinha, em cada mão, a faltar duas, três unhas postiças, que eram maiores e tinham uns brilhantes. Tinha as unhas assim, mas havia, assim, algumas que tinham, que eram diferentes e que eram tipo postiças e brilhantes. Andava a procurá-las aqui no chão porque elas tinham saído. E encontrei todas, logo, muito rápido. Muito esquisito, porque não tenho unhas postiças há anos. Já usei, mas não uso há anos. Ligo aqui o vídeo da Zoe. A primeira cena que eu vejo é ela a colocar unhas postiças. Eu adoro estas histórias. Contem-me aí nos comentários se já tiveram algum sonho permonitório. Não vou falar dos meus. Não vou conversar sobre isso agora. Mas quero saber dos vossos comentários. Contem-me as vossas histórias que eu amo saber dessas coisas. Amo. E se me lembrar, durante a semana peço-me stories também para me contarem. Adoro. Não foi bem um sonho permonitório porque isto não foi nada. Mas foi muita coisa dessa. Eu ter acordado, tipo, há pouquíssimo tempo. Só falei com vocês. Estão a ver? Pus pausa, claro. Está, tipo, a 14 minutos o vídeo. Eu tinha visto para aí uns 10. A única coisa que eles fizeram, antes desta cena em que ela está a escolher as unhas e a colocá-las, foi escolherem um gelado. Mais nada. Mais nada. Tipo, foi muito seguido, entendem? Ao meu sonho. É engraçado por causa disso. Só de chifre ir buscar o lanche. Temos aqui iogurte Milbona. Misturei dois iogurtes. O iogurte que tem açúcar castanho deles, que é o normal. E o magro, que não tem açúcar adicionado. E coloquei granola por cima. Aquela granola proteica da Prozis, que tem chocolate e também avelãs. E trouxe uma maçã. Eu sou muito esquisita com as maçãs. Tem que ser daquelas maçãs super doces e ácidas. Aquelas golden mesmo. Acho que é essa a cena. Então vai ser esse o meu lanche. Até porque já é tarde. Já são 6h30. E daqui a mais ou menos uma hora, vou estar a fazer exercício. Treino feito. Soube mesmo muito bem. Já está mesmo a noite ser agora. Soube bem fazer o exercício. Achei que estaria pior do que estava. Apesar de ter ficado bastante cansada. Ai, querido. Aguentei bem. A única coisa que me estava a meter muita confusão era o facto de eu ter comido, tipo, 40 minutos antes de fazer o exercício. Então fui um bocadinho acima da hora. Estava a ver os vlogs da Zoela. Falta-me um. Para ficar com todos vistos. Agora fico só à espera de updates. Então eu não fui buscar o lanche até acabar aquilo que estava a ver. Então olhem. Então fiquei assim, no fim do treino, a sentir que ia sair tudo. Mas não. Que horror isto. Um bocadinho gráfico demais. Agora vou tomar um banho. Toalhas aqui. Péssimo aspecto. Mas é o que há. Vou tomar um banho. E vou usar no cabelo este shampoo aqui que chegou da Beauty Quiero. Eu tenho usado bastante. Este aqui já está quase a terminar. Levei-te para Bragança e tudo mais. Este aqui da Caio Estácio. Vieram ambas as linhas da Beauty Quiero. Eu falo bastante porque os shampoos que eu tenho usado vêm de lá. E tem sido ótimo experimentar marcas diferentes, linhas diferentes. E lá existem shampoos de uma qualidade excepcional. Fora que há marcas assim bem conhecidas, bem famosas. E outras marcas que o senhor nunca ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar desta aqui. O Royal Secret. E esta aqui é para caspa. Então hoje eu vou usar este aqui que já não uso shampoos de cá há muito tempo. E como eu não lavo o cabelo há muito tempo. Desde quinta. E hoje é domingo, à noite. Já noto que o meu cabelo está a criar-se umas caspinhas. Mas é muito pouca coisa. É só para fazer manutenção. Então vou usar este shampoos. E vou utilizar também a máscara da mesma linha que entrou inclusivamente nas obsessões do mês passado. Eu agora tenho incluído as obsessões nos vlogs. Porque eu mostro só 5 coisinhas. Porque eu não tenho assim muitas coisas. E eu notava que os vídeos de obsessões eram às vezes muito repetitivos. E então o que é que acontece? Eu escolho só 5 ou 6 coisinhas para vos mostrar. Incluo num vlog. E no título, se vocês gostam de favoritos do mês, obsessões. No título do vídeo está escrito sobre o que é o vídeo. E se o vídeo tiver favoritos do mês ou obsessões está lá escrito no título. Fiquei atenta. Está bem? Então esta máscara entrou no vídeo de obsessões do mês passado porque é bem viscosa. Funda-se com o cabelo. Eu adoro o efeito dela. Adoro. E é da mesma linha então daquele shampoo. Então é isto que eu vou usar hoje. Eu nunca usava máscara hoje. Você dizia, Carina, o teu cabelo é tão brilhante. Que máscara usas? Não usava nenhuma. Mas agora a Beauty Care tem mandado e eu tenho experimentado. E estou viciada nas máscaras. Então é isto que eu vou usar. Vou já colocar aqui em cima. O pé dos produtinhos. Ah, já agora. O gel de banho que eu tenho utilizado é este aqui da Aloe Vera. Da Prozis. Este gel de banho está aqui com pump. É super prático. Chego aqui, carrego, preciso andar, tentar abrir. Não sei se vocês fazem isso, mas se tiver a minha embalagem normal de gel de banho. A tentar abrir, nem se vê muito fácil com as mãos molhadas ou ensaboadas. Caso a pessoa queira usar um bocadinho mais de gel de banho. Então isto é muito prático. Além da embalagem ser linda. Fica linda na decoração de uma casa de banho. Tem que ser aquela vibe minimalista que está muito na moda. E eu adoro. Tenho outros produtos destas linhas. Se vocês viram nos últimos vídeos, sabem que produtos são estes. Inclusive, me tomo creme de corpo com cheiro de coco que eu tenho usado e que vou usar também depois do banho. E é isto. Vou já tirar roupinha, tomar um banho. Depois falamos mais um bocadinho antes de dormir. Há outra coisa que eu tenho usado. Também entrou no vídeo de observações a minha escova elétrica. Que está sem a escova no caso. Está aqui. Escova elétrica. Também vou lavar o rosto com o meu facial da Prós. E vocês perguntam, Carina, deixaste-me mostrar o facial? Isto é porque no início eu mostro muitas vezes para dar feedback, para dizer aquilo que eu acho. Também as impressões. Mas depois torna-se uma coisa tão banal no meu dia-a-dia, na minha rotina, que eu não partilho. Estou a cheirar porque eu gosto do cheiro que fica ao gel de limpeza facial. Mas eu continuo a usar o facial da Prós. Então está aqui também para lavar o rosto. Eu não lavo o rosto no banho. Eu evito ao máximo lavar o rosto com água quente. Então saio do banho e lavo o rosto em seguida. É assim sempre. Está bem? Cabo de seco, lavadinho. Rotina de skincare finalizada. Pele hidratada. Eu não faço a menor ideia se este vlog ficou longo ou curto. Não faço a menor ideia, mas às vezes é assim. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Agora vou finalmente... O que horas são? Já passa bastante das dez. Já são quase dez e meia. Vou ver finalmente os vídeos que me faltam. Aqui ver. E depois vou descansar. A minha segunda-feira não tenho a agenda sequer. Pronta. Se bem que, como já partilhei com vocês, durante o verão os meus trabalhos reduzem-se ao mínimo. Que é gravar e editar. Mas mesmo assim preciso de organização. Além disso, esta semana tenho que fazer também pagamentos. Passar faturas. Acho que já passei a semana passada. E então... Estou mais ou menos organizada, mas mesmo assim precisava da agenda pronta. De qualquer forma, amanhã é dia de edições. Muitas edições. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou continuar aqui no Realex, aproveitar o resto do meu domingo. Tenho inclusivamente a janela aberta para entrar no arzinho da noite. Porque os dias, os próximos vão ser muito quentes, mas as noites frescas. Então vamos aproveitar a noite para refrescar o quarto. Porque o meu quarto aquece muito rápido, como estou farta de vos contar. Mas vamos ver como é que vai ser aproveitado o verão esta semana. Já que o tempo vai aquecer. Vamos ver. Mas é isso, amores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever este canal para não perderem os próximos vlogs. Há sempre quatro vlogs, quatro vídeos, nem sempre são vlogs ao longo da semana. Segunda, terça, quinta e sexta, está bem? Sigam por aqui, subscrevam o canal. Cliquem no botão abaixo, o botão vermelho abaixo, que diz inscrever-se ou subscrever. E sigam também no Instagram, está bem? Sigam o Insta, vou deixar aqui o arroba a aparecer e também o link na descrição. Como eu vos expliquei, também estive a responder ao longo do fim de semana. Perguntem as vossas, então sigam por lá para estarmos sempre juntas e interagir em tempo real, está bem? É isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.